E olha só, a Polícia Militar também está realizando a Operação Natalina, a Operação Natalina da Polícia Militar aqui em Paracatu, que está contando até com o apoio de um drone. O Alessio também vai trazer essas informações para a gente. Hoje nós fizemos mais um lançamento da Operação Natalina, com diversos militares fazendo policiamento na região central da cidade. Nosso objetivo é reduzir a redução criminal e aumentar a sensação de segurança. Aproveitando a oportunidade e o espaço, nós gostaríamos de pedir a todos os comerciantes que atentem para as normas de segurança, se porventura depararem com indivíduos suspeitos que liguem imediatamente para a Polícia Militar, estará deslocando o local e fazendo abordagem dos referidos cidadãos. Também pedimos a todos os clientes que, nesse momento de compras, de final de ano, a gente sabe que aumenta um pouco a distração, nós pedimos a todos que deixem um pouco de usar os telefones celulares, principalmente na presença de grande multidão e também prestem bastante atenção nas crianças, para aquelas pessoas que costumam levar crianças junto nas compras.